O grande sucesso do Ops é o Valença, como dois animais Uma luta bonita de olhar me apiado, deixou os seus atos, meu coração Uma luta pintada em seu tiro perdoe, deixou os meus dedos e aço no chão Mas uma luta bonita de olhar me apiado, deixou os seus atos, meu coração Uma luta pintada em seu tiro perdoe, deixou os meus dedos e aço no chão Um mistério e segredo, e muito mais por fim no fim inteiro, e muito mais se abarcar nos dois animais Um mistério e segredo, e muito mais por fim no fim inteiro, e muito mais se abarcar nos dois animais Meu olhar raspa, vagabundo de cachorro vadio, olhava pintado e ela estava no céu E eram tão vagabundo, e uma luta pintada, chamando na praça, com muitos animais Uma luta bonita de olhar me apiado, deixou os meus dedos e aço no chão Uma luta pintada em seu tiro perdoe, deixou os meus dedos e aço no chão Um mistério e segredo, e muito mais por fim no chão Uma luta pintada em seu tiro perdoe, deixou os meus dedos e aço no chão Um mistério e segredo, e muito mais por fim no fim inteiro, e muito mais se abarcar nos dois animais Um mistério e segredo, e muito mais por fim no fim inteiro, e muito mais se abarcar nos dois animais Meio olhar raspa, vagabundo de cachorro vadio, olhava pintado e ela estava no céu E era um mistério e espira e ela estava no chão Um mistério e segredo, e muito mais se abarcar nos dois animais Um mistério e segredo, e muito mais por fim no chão Um mistério e segredo, e mais por fim no chão Go Herba!